Milagres diretamente do monte, ela bebeu da água, deixou ela em Rondônia com a dona Selma. Olha isso aí, olha as imagens. Estou vendo aqui. Curada. Maldição quebrada. Primeiro dia. São 21 dias subindo no monte. Muito obrigado, meu bispo, obrigado pelas orações, pelo clamor que o Senhor clama para nós, que Deus abençoe a sua subida, a sua descida. Obrigado, Senhor. Todos os dias no monte. Está aí a foto que eu arrumitei, estou mandando para o Senhor ver. Eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Glória a Deus.